E ae pessoal, aqui quem falou walk666 e estamos aqui de volta para mais um vídeo, dessa vez aqui Estamos aqui em Master Area, aqui na cidade de Cube Castle, esse vídeo aqui vai para o meu canal e para o canal da Jéssica Ou seja, você vai poder ver esse vídeo nos dois canais, porque esse vídeo aqui vai estar explicando o que aconteceu com a Jéssica Porque ela não está gravando e também vai explicar algumas coisas aqui do vídeo Então, as duas primeiras coisas que eu tenho que informar é que, a primeira, é que em breve terá jogos novos no canal 1 e no canal 2 E a ausência de vídeos da Jéssiquinha vai ser suprida em breve, por causa que em breve vai chegar o headset dela Por causa que o headset dela quebrou e esse também não é um dos principais motivos de ela ter parado de gravar É que esses dias a mãe da Jéssica teve que ir no hospital, estava com um probleminha de saúde E minha namorada teve que ficar acompanhando ela, a Jéssica ficou lá com ela esse tempo todo Cuidando dela, não praticamente o tempo todo, no horário de visita Mas como que é negócio de família, então ela não podia simplesmente parar de ver a mãe dela Ela teve que ir lá cuidar dela Mas em breve terá conteúdo novo do canal dela, vai ter mais coisa Mas passando aqui para as coisas do meu canal Aqui já é o bar da cidade de Master Island, que eu já estava construindo vários episódios Aqui o bar, finalmente ele está... o bar não... o cassino, ele finalmente está todo pronto Eu só vou fazer melhorias depois nele, mas já temos aqui alguns jogos já para funcionar Deixa eu ver... Deixa eu ver... Ah, eu droparam um item aqui... Bom... No momento estamos precisando dos materiais de areia, vidro, pedra e madeira Porque eu vou fazer daqui a pouco, não hoje... Eu vou fazer a prefeitura Que a prefeitura será minha casa aqui na cidade E ela vai ser um barco E vai ter um porto ligando a esse barco, ele vai ser um barco bem grande Onde além disso, terá um portal levando a uma... É... Vai ter um portal levando para um outro barco voador Vai ter... Vai ficar sobrevoando a cidade Aqui é o clã de Master Area Aqui tipo, os inscritos vão poder subir aqui e entrar no clã E vão poder ser avisados aqui Deixa eu ver se tem mais gente aqui do clã Ó, tem muita gente já no clã aqui Deixa eu ver... Deixa eu ver se tem alguém aqui que não está aqui Hum... Deixa eu ver... Aqui, dá para mim sumonar o pessoal por mil É muito caro, mas... Eu faço isso Hum... Ah, acho que não deu certo Ah, deu certo sim ó Ele sumonou todo mundo que estava no clã Ele trouxe para cá Isso daqui tipo, vai permitir que todo mundo participe E assim tipo, além de todo mundo participar do vídeo É... O pessoal que estiver no clã Vai receber aviso aí quando tiver evento e coisas do tipo na cidade de Master Area Um vai ter eventos PVP Vai ter eventos climáticos também Como chuva Que eu ganhei O negócio de fazer a chuva aqui Eu também, é... Tô precisando agora do... De fazer ficar de noite Quero um de fazer ficar de noite E um de tempestade ou neve para colocar também Assim, muito legal Colocar vários climas Diariamente No jogo Eu ainda vou fazer os postes de luz Da cidade Eu tô com bastante planos aqui ó Ganhei uma cauda também ó Mas eu vou usar isso daqui Porque acho que combina com o chapéuzinho E com as asas E bom É... Além do clã É... Das coisas daqui Vamos ter agora o bar No bar vai ter eventos também de stand up E aqui na... Na loteria Na loteria não No cassino vai ter eventos de loteria Que você poderá ganhar uma grana extra Se você for sortudo Ou me dar uma grana extra Caso você seja azarado É... Bem simples O... Cassino Aqui o bar Em breve vou Tá disponibilizando Coisas a mais aqui Bebidas E coisas do tipo Poções E entre mais E eu acho que o jogo crashou Mas tudo bem pessoal O vídeo foi mais isso Quem gostou do vídeo Dá um like Dá um favorito Se inscreve no canal Quem já não for inscrito Compartilha nas redes sociais Se você tá assistindo O vídeo no canal da Jessiquinha Passa no meu canal E se você tá vendo no meu canal Passa no canal da Jessiquinha Dá uma força aí pra ela E é isso Óquiam falou Óquiam vazou Fui Fui